Por uma de lágrimas, se quede entre os sonhos perdidas. Doutor Romulan Sira, trouxemos uma ordem de prisão contra o senhor. Pelo homicídio de três integrantes da família Tinajero. O que está dizendo? Que bobagem! É um engano! Conhecemos essa família há anos. Vocês estão loucos, é? Eles estão fora do país. Além disso, vocês não têm provas que me acusem. A família Tinajero? O José é o espécie dele? Boca! Fica calada! Me deixa! Não vou me calar! Cala a boca, por favor! Vão embora! Vão embora daqui porque não tem nada para fazer em nossa casa! Não, papai! Não, não, não! Não, papai! Para! Eu quero saber o que aconteceu com o José! Eu vou falar com ele! Me digam o que aconteceu com o José! José Tinajero e os pais dele morreram há cinco anos. Não! Não! Isso não é verdade! Não, o José não está morto! Ele não pode estar morto! Não digam que ele está morto porque o meu pai não pode... Calma, Lolita! Calma! É claro que ele não fez isso! Calma! Por que estão demorando tanto e os seus companheiros não tiram o seu Rômulo de lá? Calma! Não devem demorar! Deveria ter... Não sei, mais gente! Peça reforços! Calma, advogado! Por favor! Não, não, não! Preste atenção! O seu Rômulo é um assassino! Ele é muito perigoso! Tinha que ter mais gente aqui! Tinha que acionar reforços! Não sei qualquer coisa! Calma! 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 Que que calma! O que o Otávio vai pro inferno! Pro inferno! Todos vocês! Vão pro inferno! Todos! Ele fugiu por ali! Peça reforços! Feche a porta agora! Rápido! O que foi? O que houve? Onde está o Rômulo? Fugiu! Peça reforços! Vamos encontrá-lo! Rápido! Eu te avisei! Preciso de reforços! Dá 1,60! Isso mesmo, 10,4! Espera aqui! Drogba, não fugiu! Agora sim eu estou morto! Agora sim eu estou morto! O meu pai matou ele, mamãe! Por isso o José nunca voltou pra mim! Filha! Meu amor! Meu pai, mamãe! O meu pai é um assassino! E eu sou uma boba por acreditar em tudo! Então também... É verdade que a flor é amante dele, né? O meu pai sempre soube quem era o Patrício! Me diz, mamãe! Me diz, por favor! É verdade! É, filha... O seu pai enganou todo mundo! Não, mas isso não pode ser, mamãe! Isso não pode ser! Isso não pode estar acontecendo comigo, mamãe! Não! Não pode ser! Eu quero morrer, mamãe! Não entende que eu quero morrer! Não! Não diga isso, Olga! Mamãe! Olga! Eu quero morrer, mamãe! Eu quero morrer, mamãe! Se queda entre sueños perdida